Música Em alguns momentos mágicos, o hospital não é lugar só de doente. Entram em cena o porquinho, a princesa, a galinha pintadinha, a chapeuzinho vermelho, o palhaço ou simplesmente a possibilidade de ser criança, rir, cantar ou dançar. O dia 31 de agosto ficará marcado na história do Hospital São Lucas como a estreia do Sarau da Pediatria. Poesias, contos de fada e brincadeiras alegram os pequenos pacientes e seus pais. Música E são um convite para que visitem a Biblioteca Infanto Juvenil. Lá encontrarão mais que livros. Alunos que dividem sonhos e se tornam com esse aprendizado o pediatra ou professor de amanhã. Aplausos Aplausos Aplausos